Estamos de volta com 3 a 1, nosso convidado hoje é o futuro diretor-geral da FAO, professor José Graziano da Silva, que assume em janeiro próximo. Participam da entrevista os jornalistas Silvio Queiroz do Correio Brasiliense e Fernanda Isidoro da TV Brasil. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Qual a importância da produção e do consumo sustentável de alimentos? Isso é fundamental. Nós temos que rever o nosso padrão de consumo para conseguir um mundo mais sustentável. Nós somos muito perdulários, nós desperdiçamos muito alimento. Vou dar um exemplo. Toda dona de casa sabe aí da couve-flor, né? Nós jogamos todas aquelas folhas fora, só aproveitamos a inflorescência, a flor. Aquelas folhas são folhas de couve. A couve-flor é uma prima da couve. Pode ser feita do mesmo jeito, na feijoada, picadinha, etc. E nós jogamos fora. Só para dar um exemplo que me ocorre. Para não falar de outras frutas que a gente joga fora a casca, que contém a maior parte das vitaminas e proteínas, etc. Mudar o padrão de consumo. Esse fast food que nós vivemos nos últimos 20 anos e que foi desenvolvido em função da urbanização e que fez perder aquelas características do alimento como uma cultura social, isso tem que ser revisto. Nós somos hoje muito perdulados. O que nós gastamos em embalagem, muitas vezes, consome mais energia, custa mais caro do que o conteúdo dessa embalagem. Então, isso precisa ser revisto se nós quisermos ter uma produção sustentável no futuro. Para ter uma produção mais sustentável, nós já temos a tecnologia. Nós fizemos uma revolução verde na agricultura e hoje estamos fazendo o que se chama uma revolução duplamente verde. Uma revolução que economiza insumos. Os insumos químicos estão diminuindo, felizmente. A gente vê muitas notícias sobre o aumento dos agrotóxicos. É porque também há um grande aumento da área cultivada e que implica em consumir mais fertilizante. Mas hoje, por exemplo, nós já temos técnicas de hidroponia, técnicas de agricultura orgânica, técnicas de agricultura biosustentável, que são perfeitamente viáveis na maior parte dos terrenos. O senhor acha que a África pode se tornar um novo celeiro agrícola? Se forem desenvolvidas tecnologias agrícolas adequadas para o solo africano? Agora, o senhor fez uma ressalva de que a situação no norte da África é muito complicada. É possível desenvolver tecnologias para aquela região? Eu vou dividir a África, pelo menos, grosseiramente, em duas partes. Do Saara para baixo e do Saara para cima. Do Saara para baixo, nós temos água. E temos solos com planos, temos capacidade, temos, vamos dizer, disponibilidade de recursos naturais muito similares ao Planalto Central brasileiro. Até porque esses continentes foram ligados. Se a gente juntar no mapa de quebra-cabeça, vai ver que ele encaixa direitinho ali, naquele buraco da África, encaixa no Nordeste. Eu acredito que essa região virá se tornar um grande celeiro também, produtor de alimentos, em uma ou duas décadas mais, se dispuser de tecnologia. Se eles puderem contar, inclusive com transferência tecnológica brasileira, principalmente para a pecuária, que é muito pobre nessa região. E é uma transferência tecnológica mais fácil, a transferência da pecuária, porque se transfere a genética, o boi, o embrião. Não tem que fazer tantas adaptações como tem na parte agrícola. Mas também acredito que nós continuaremos enfrentando, no Norte da África, uma dificuldade muito grande com o tema do acesso à água. Enquanto não formos capazes de aproveitar a água da chuva, que eles têm um período de chuva, como nós fizemos no Nordeste, por exemplo, com as cisternas, ou com as mandelas, ou com outros sistemas de irrigação subterrânea, isso ainda vai demorar para poder ter uma agricultura sustentável. Agora, essa transferência de tecnologia para a África, por exemplo, no caso da pecuária, isso significa o quê? As empresas, os nossos pecuaristas, irem para lá, comprar terras lá e passar a produzir lá? Ou seja, a gente exportar capital para a África, no caso do Brasil, por exemplo, ou é uma outra coisa? Exportar o conhecimento, formar a mão de obra local, e estimular o desenvolvimento econômico local com a sua própria formação de capital. Como é isso? As duas coisas são possíveis. O Brasil tem fazendeiros indo para a África e produzindo na África. Nós tivemos grandes pecuaristas, como o Tião Viana já... Por exemplo, essa Friboi, que o governo, inclusive, estimulou que fosse constituída. Ela faz parte desse projeto de ir para a África, produzir na África? Eu não sei os detalhes da empresa, se é parte do seu planejamento estratégico de diversificar na África. Sei, por exemplo, que eles estão na Argentina, com muito sucesso, e levaram essa tecnologia brasileira, principalmente do frio, da frigorificação, para a Argentina. No caso da África, eu acredito muito na transferência, como eu disse, através da Embrapa, por exemplo. A Embrapa está presente, está fazendo sucesso. O governo brasileiro agora ofereceu para a África o programa Mais Alimentos, que foi o que sustentou, aqui durante a crise de 2008, 2009, a produção agrícola brasileira. O que é o Mais Alimento? É um financiamento para adquirir máquinas agrícolas. O Brasil hoje está financiando, através dos bancos africanos, a compra de máquinas agrícolas brasileiras. É bom para nós, vendemos mais máquinas, criamos mais emprego no Brasil, e é bom para eles, que não têm as máquinas, não têm a tecnologia, têm uma tecnologia que é apropriada às condições deles. Isso está funcionando através do MDA. É um programa de grande sucesso hoje, em pelo menos 10 países africanos. O senhor falou que é necessária, que é fundamental essa cooperação internacional. O senhor assume, em janeiro do ano que vem, a gente vive um momento de turbulência, exatamente, nas grandes potências, que hoje a gente tem essa dificuldade nos Estados Unidos, a zona do euro também. Esses países, o combate à fome vai entrar na agenda desses países? Hoje eles estão preocupados demais em arrumar a casa. Dá para contar com essas potências nesse combate à fome? Espero que sim. Espero que sim. Ainda que possa haver alguma redução no apoio e na contribuição desses países, o volume dedicado à cooperação internacional é muito pequeno em relação aos recursos. Se nós formos falar do apoio, por exemplo, que tem sido dado dos países desenvolvidos, ao sistema financeiro mundial, se nós formos comparar isso com o apoio que eles dão ao combate à fome, é uma gota d'água no oceano, é essa a proporção, é muito pouco realmente. A fome, felizmente, precisa de poucos recursos, comparavelmente a outros problemas. Se nós usássemos um pouco dos recursos que estão sendo despedidos na guerra da Líbia, para combater a fome nessa mesma região, a Líbia é vizinha da Somália. Em vez de estar lá jogando bomba, se nós pegássemos um pouco desse dinheiro e jogássemos comida com os mesmos aviões, nós resolvíamos o problema da fome na Somália. Então, é um problema de prioridade política. A comunidade internacional tem que resolver de uma vez por todas que a fome é incompatível com o século XXI. Nós já não estamos na idade da pedra de admitir a fome como alguma coisa natural, da natureza. Não pode admitir que uma seca cause fome. Isso não é necessariamente uma relação biunívoca, uma relação de causa e efeito. Nós podemos ter uma situação de seca e ter capacidade produtiva. Agora, você tem esperança de que isso aconteça num cenário até próximo? Porque há quantos anos a gente vê as mesmas imagens, as mesmas secas, causando as mesmas tragédias? É uma situação recorrente, não é por acaso. É porque a gente nunca fez o que precisa ser feito. Eu tenho, sim, expectativa, porque toda crise é um momento de repensar aquilo que você vem fazendo. Toda crise cria oportunidades. O Brasil, por exemplo, soube enfrentar durante a crise, criou oportunidades e se converteu no maior país produtor de alimentos do mundo. Eu acho que essa crise do sistema financeiro global abre oportunidade para os países emergentes que detêm essas tecnologias produtivas na área da agricultura e meio ambiente de darem um salto de qualidade no futuro. Eu acho que, em termos da FAO, eu espero muito a colaboração de países, não só como o Brasil, mas da Argentina, do México, do Chile, da Nigéria, por exemplo, na África. Nós temos um país de renda média na África, que é a Nigéria, que tem um grande potencial produtivo, da China, que é um país hoje que cresce a um ritmo e resolve os seus problemas, e outros países que estão se destacando no cenário mundial. O senhor falava em prioridades políticas. A gente falou também sobre essa oscilação do preço de alimentos, enfim, a lógica do mercado, que muitas vezes determina que a gente não tenha dinheiro para comer. É hora de pensar em regular esses mercados, tratar diferente, por exemplo, alimento de minério de ferro, petróleo? Sem dúvida, Silvio. Eu acho que esse é um consenso que a crise está mostrando que é necessário a gente se pôr de acordo sobre isso. Nós criamos uma fantasia de que havia um grande supermercado mundial, um carrefour monstruoso, que era só chegar lá e comprar na hora que a gente precisasse. E a crise de 2008 mostrou que isso não era verdade. 2010 se afirmou e agora 2011 nós continuamos estupefatos, olhando aquelas prateleiras vazias. Chegou a hora dessa regulação. Há um consenso que nós fomos longe demais na desregulação, inclusive financeira, dos mercados. E que hoje é preciso estabelecer determinados acordos. Um deles é que comida não é a mesma coisa, não é uma mercadoria qualquer. Comida não é uma commodity qualquer. Ela afeta não apenas o bolso do cidadão, ela afeta o estômago, a estabilidade social e política dos países. E os países estão tomando medidas, felizmente, para se resguardar. Estamos fazendo contratos de mais longo prazo. Estamos fazendo posturas defensivas. Vários países, quando se sentem ameaçados, regulam as exportações, baixam as tarifas de importação. Há um estímulo crescente na agricultura. Há inversões na agricultura que não haviam antes. De modo que os países, de alguma maneira, a crise foi um alerta para todos nós. Professor, o senhor falou que é possível acabar com a fome na América Latina até 2025. É um período relativamente curto. 14 anos não chega a ser uma geração. Então, é uma coisa para agora, para as pessoas que estão aqui hoje, que vivem na América Latina hoje. E em relação ao mundo, à África, como é que o senhor vê essa possibilidade? Eu sou muito otimista em relação à América Latina, porque a América Latina, além de ter o potencial produtivo, terra, água, recursos naturais, a América Latina tem hoje uma institucionalidade democrática que pesa muito. Se as pessoas estiverem ameaçadas de passar fome, se os preços sobem muito, os governos têm que tomar providência, têm que responder à cidadania. Então, eu estou muito otimista que vejo que os programas sociais estão crescendo de valor na América Latina, entre eles o combate à fome. Quando eu cheguei na FAO, em 2006, na América Latina, nós tínhamos só dois países na região que tinham leis de segurança alimentar. Hoje, infelizmente, nós temos 12 países na região que têm leis de segurança alimentar e temos outros 15 países discutindo leis de segurança alimentar. Na África, essa institucionalidade é mais precária. Primeiro, nós não temos a democracia como um valor universal ainda na África, infelizmente. Onde temos, ela é muito jovem. A cidadania ainda não se expressa. As pessoas têm, vamos dizer, não têm acesso a recursos naturais básicos, terra e água para produzir. Então, a dificuldade na África é muito maior. Os países árabes, eles têm uma cultura alimentar milenar, quer dizer, uma sabedoria, um conhecimento para a agricultura naquelas condições que qualquer projeto para ocupar, vamos dizer assim, para desenvolver a agricultura no norte da África, passa por esse conhecimento. Entretanto, aqueles regimes lá, em sua maioria, são regimes ou regimes quase feudais ou regimes extremamente autoritários, militaristas. Então, essa mudança que vem ocorrendo na África, ela é, vamos dizer assim, uma pré-condição para que essa cultura possa ser estendida a toda a população, para que realmente ela possa resolver o problema da produção alimentar? Sem dúvida. Eu vivenciei isso durante a campanha. Eu cheguei ao Egito no dia 18 de janeiro, exatamente o dia que estala a ocupação da Praça Tari. E depois voltei ao Egito, dois meses depois, já com um novo governo, o Mubarak, que já era prisioneiro, já era réu nessas alturas, dois meses depois. E se nota muito claramente nessa mudança, a busca de valores democráticos e sociais. O preço dos alimentos foi um estopim presente em todas as revoltas árabes até agora. Tanto que, rapidamente, os novos governos trataram de prover o abastecimento social para evitar que aquelas manifestações se sucedessem. E os árabes são um grande exemplo de uma outra cultura que luta para não desaparecer, que luta para não ser aplastrada, para ser destruída nesse movimento da globalização. Eu acho que nós temos, na cultura árabe milenar, do uso da água, por exemplo, muito a aprender para uma agricultura sustentável do futuro. Nós vamos ter que encerrar o programa, porque o nosso tempo acabou. O 3 a 1 fica por aqui. Agradecemos a presença do professor José Graziano da Silva, futuro, não, diretor-geral da FAO, já eleito, só falta tomar posse, será em janeiro, e do jornalista Silvio Queiroz, do Correio Brasiliense, e Fernando Isidoro, da TV Brasil. Obrigado pela sua audiência, até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil. Música Tchau.